Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pesado aqui no canal Mais um vídeo dos Irmãos Verde No vídeo de hoje, a gente ta falando baixo Mas que da entendendo todo mundo Porque hoje vai ser trollagem Sabe o que? O corabo me vindo A produção fica me filmando, minha privacidade Quando eu estou dormindo, né? Vai que eu estou fazendo xixi na cama Vai que filme E aí? Cadê minha privacidade nessa p****? Cadê a sua? Cadê minha privacidade nessa merda? Então hoje eu vou fazer vingança Vingança! Então já merecem milagres Essa trollagem aqui vai ser épica Também concordo, e sabe qual vai ser a trollagem? Qual que vai ser trollagem? Vocês não sabem Ah, sabem sim porque vocês viram no título O Felipinho vai fingir que é sonâmbulo Mas pra ficar mais fácil Ele vai pensar na Melody Daí ela fecha só E aí? Sai fora Vamos ver o Felip Tira essa foto aí Para, para Meu Deus, velho Então deixa muito like, se inscreva no canal E é isso, Felipinho tá preparado? Não Eu sei O Luizão vai gravar pra nós Escondidinho Né Luizão, você tá confiante em nós? Mais ou menos, viu? Nossa, você não confia no meu potencial Mas beleza Família então é isso, ó Um beijinho de sorte Fazer rato antes de subir lá Contar uma história de vida que eu salvei Eu tava lá na minha piscina né Tomando um banho de sol E eu vi uma abelha afogada Só que essa abelha tentou me picar um monte de vezes E já me picou, sabe? E daí eu tinha um rancor dela E eu tentei afogar ela Meu Deus, como eu sou um assassino Não posso Fui lá, peguei uma colher Fui tentar afogar ela Na hora que ela tava quase Não tava mais aguentando Eu fui lá Salvei e coloquei ela no sol Foi uma história de vida que meu coração fala Vini você é um herói Você achou nada né? Eu não entendi nada Vamos pro vídeo vai Melhor, melhor, melhor Tira o chinelo Isso é impossível vai Tem um barulho Um barulho Shhhhh Para Pará 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 Um barulho Vem um lugar pra esconder a câmera, que é? Vem um lugar pra esconder a câmera, a abelha aqui sofreu Odeio essa merda Vem um lugar pra esconder a câmera A câmera fumando barato Odeio Os homens Sangra lady A few moments later Oi amor Mago estar ali da ui Ese Ah amor Vamos dar um selinho? Que selinho Felipe? Oh cara Zé Que isso? Amor? O pé preto na minha cama Meu amor também tá preto Mas tira esse pé preto daqui Isso aqui é amor Que isso Felipe? Sai Zé Uau que delicia Tira o pé preto da minha cama Zé Por causa de você Que eu o que Zé? Sai Zé? Ih não só melde não o cara até que caiu Vamos montar uma alavança Vai Felipe Tomar uma alavança de sol Uma piscininha Olha Meu amor Que isso Felipe Por que você tá fingindo de mim amor? O que você tem Zé? Acorda Zé Sai Felipe Qual o cara Zé? Ai amor Para que ele bateu amor? Sai que boa aqui Felipe tá zoando Zé Amor Cadê? Vamos lançar Vamos lançar Vamos Ai Que delicia Você dança bem Ai Já vi a câmera ali Agora você tá ferrado Você vai pra piscina Agora você vai pra piscina Não Não amor A gente tá de boa aqui amor Cês tão ai? Caldinho eu vou te bater Não, 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 agora você vai pra piscina Me ajuda Não, 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 não Quer ficar me troloando Quem mais tá aqui? Hein Felipe? Quem mais fez isso? Ah Os caras não me escapam Que merda é essa Zé? Que que vocês fizeram? Que que era pra ser isso? Ai amor Vamos dar uma selinha boa Sai Zé, ô cara mano Sujou tudo, entrou com o pé preto na minha cama Zé Mas mais preto que o senhor acho que não tem Zé Poxa amor, por que você tá me batendo amor? Nossa Zé Que isso Zé? Gente Não, não é só achei estranho você do meu lado Zé Achei que você queria me beijar Zé Não, suave Zé Ele caindo melhor que o pé Ele ainda caiu aqui Zé É que a câmera não pegou você caindo É que a câmera não pegou você caindo mano Eu tinha que ter ficado de olho fechado Sinal daí não importa Cadê meu irmão? Durmindo ainda Faz com eles Eu te ajudo Pula a velha na bunda dele Eu vou te mudou O Vininho vai O Vininho agora eu represento Não, tem que ser você É a Melody Tem que ser a Melody Tem que ser você Eu ajudo Tá, vai Me deseje sorte Ah não, se não quiser fazer eu faço Hoje que eu vou fazer você Eu te desejo sorte Obrigado Tem que te ensinar Eu achei engraçado Mas é muito engraçado com você Então não sei se tem engraçado A verdade A few moments later Bom dia amor Dormiu bem hoje Tem um cafezinho na mãe Na cama hoje Eu faço Quer? Só vou se você me dar um cilinho Sai Amor, que isso amor Não cilinho Ô Felipe, sai fora O café da manhã Os ovos O leite ficou Bah, que delícia hein Que isso moleque Que isso moleque Só um limão Sai fora Sai Felipe Ai amor Ai amor Amor Amor, volta aqui amor Ô Felipe, sai daqui O que você vai fazer no meu quarto Zé? É o nosso quarto Zé Que que é isso Zé? Virou loucão Zé? Tá dormindo Zé? Alexia, luz vermelha de romance romântico pra mim Ai amor Oi Felipe, sai do meu quarto Zé vai Agora é uma banheirinha com rosas hoje Uma banheirinha com rosas Que isso Zé? Tá dormindo? Belinhas Ah, que delícia sua hein Amor 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 Tua amor tá quinta Amor Vai Felipe, oh Ô Que isso meu meu Que que é isso Zé? Sai Sai Que que isso é banho de louco sonâmbulo Ai meu Deus Amor Amor Meu Deus Olha a câmera aqui Que 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 é isso? Tá gravando aqui Meu Deus Que que é isso? Amor Para Zé Amor Cês tão chatos Não deixa os outros dormir Alexa, luz vermelha Não, vou tirar Alexa, luz vermelha Para aí velho Alexa Amor Ai Alex Ah que lindo, romântico Amor Eu e o Ara, tchau Amor Amor, volta aqui Volta aqui Ainda bem que ele não viu o nosso pé preto Zé Shhhhh Olha o pé dos caras Ô rapaziada, chega e vai com você Deixa vocês já dar na hora de acordar já Ai amor Olha o pé dos caras na sua cama, você viu isso? Olha o seu É o meu homem limpo Zé Vamos lá Ô Claudinho Oi Qual o pé mais limpo Zé? O difícil é que achar o qual é mais limpo Não, mas ó Deixa o pessoal votar, vai, vamos mostrar o pé de todo mundo Que que eu dei uma nota? Amor É você amor Ai amor Ó, com a mão todo mundo com o pé pra... Aaaaaaaaaaah Deixa eu ver a sua piada Não Você vai ver a sua Vai um do lado do outro, vai Vai, vamos ver qual é mais limpo Ó, opção 1 O mais sujo Opção 2 Ó, opção 3 vai Mostra o opção 3 Opção 3 Sim, o saldo é profissional Eu tô cansado Eu tô cansado Ele não para de safar Sobra tudo pra mim Segurar o peso dele Deixa o like e se inscreve no canal Tamo junto, vida boa É nóis Dois vezes por dia Tô com sonsa Vai com o pé na tela pra acabar Tá comigo? Tá junto, vida boa Nossa Nossa Ué, esse jogo tá lento Ué, o que que é isso? O que que é isso?